Olha aí, a fábrica da Pitua aqui vem de tudo, olha pra aí, meu povo, olha pra aí, eita, olha, coisa linda, né, vai pra aí, e aqui tem todos os estilos, olha aí, dentro da fábrica da Pitua aqui, que eu entrei aqui pra mostrar pra vocês aí, meu povo, olha aí, e ainda tem a cana de reserva aqui, tá vendo, tem essa daqui também, olha aí, coisa linda, olha pra aí, e ainda tem também que é feita na hora, limão, olha aí, muito bonito, e ainda tem aqui, é, aqui também, vou mostrar pra vocês aí, tá vendo, a Pitua aí, linda aí, muito bonito, essa garrafa, pelo site, é, só pelo site, né, a Pitua Gold, coisa linda, bem lindo, né, bem, todo de metal, né, muito bonito, tem as camisas da Pitua também ali, ó, moça, essa aqui é quanta, moça, essa aqui? 37, é 42,90, essa costura. Eu acho que eu vou levar uma dessa, muito bonita, só pra botar ela no meu, no meu, na minha, tanto lá, que é muito linda. Vou mostrar essa aqui, essa, minha tensa daqui, essa coisa aqui, eu esqueci de mostrar aqui, 1998, 92, 93, 91, 1970, 68, olha pra aí. Menino. Aí, meu, vou saindo lá de dentro da fábrica, tô aqui agora, mostrando aqui essa alambique aqui, ó, na entrada aqui, você já encontra aqui a garrafa de Pitua aqui, ó, ali, ali a fábrica, ali, por aí que mais, hein, vamos conhecer também aqui a feita aqui da fábrica aqui, da Pitua, ali já é a feita ali da fábrica, ali, ó, coisinha ali, e já é a avenida, a BR-232, né, e aqui essa garrafinha aqui pequena, né, bonita, né, olha pra aí. Tem a garrafa ali, grande, e tem a lata, né, olha pra aí, e aqui a boca, e aí já tem já as canas, já, aí as canas, pra você já ver que a Pitua aqui é verdadeira, tem a fábrica da Pitua, e já tem já a cana plantada ao lado, aonde faz a Pitua, né, olha aí, tá vendo, olha aí. Bonito demais, né, eu vou, essa fábrica é grande demais, hein, ela vai até o final lá, hein. Ela vai até o final lá, ó, aqui é, os carros aqui que a turma, trabalha, trabalha aqui na empresa, né, no engarrafamento aqui, aí ele está acionando aqui suas motos, né, ali já é a lata, né, então eu mostrei a você a garrafa aqui, já é a lata, né, aqui as palmeiras, eu vou mostrar a você agora, o assento da fábrica, né, vou andar aqui pra gente conhecer mais um pouco dessa fábrica, porque hoje eu tive privilégio de entrar dentro da fábrica, né, pra ver lá dentro, que é muito bonito, vamo, meu povo, vai pra aí, vai, tá bom, vamos lá, aqui é o letreiro, né, da faga, gramada aqui, né, você vê aqui tudo bem, aqui já é o letreiro, tudo bem aqui é o letreiro aqui, olha, letreiro Beiba Pitú, olha aí, letra B, e a letra B, e a E, essa, essa fábrica aqui é antiga, antiga, 1938, né, era quando começou, né, Beiba Pitú, a letra B aqui, aqui é o I, olhei o letreiro lá todinho, ele já tá o ônibus ali esperando, né, pra levar o funcionário, né, aqui funciona até 5 horas, né, 5 horas, tu manja larga, aí, aqui é o T, Pitú, realmente é grande, essas palmeiras aqui é que é bonita, de frente a fábrica, ah, 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 Vamos lá. E a BES sentido Recife. Olha aí, bonito demais. Foi bom que a gente não conheceu também ali até o primeiro alambique, né? Que é onde começou lá no Ingempitô. Então o primeiro alambique foi aquele ali, né? Todo de cobre, todo de metal. É onde começou lá no Ingempitô com esse alambique, né? Então hoje tá aí só de museu aí, de frente à fábrica, né? Meu povo. Os funcionários já estão largando ali, ó. Ali é indústria de bebida, pitua. E tá tranquilo aqui. O sol hoje tá... E já indo embora, né? Finalzinho de tarde. E hoje eu tive... O privilégio hoje de entrar dentro da fábrica, né? Graças a Deus. Deixaram entrar e mostrei lá... A vocês lá... Os engarrafamentos, as latas, as bebidas... De limão, maracujá... Né? Toda essa qualidade, né? Pra vocês aí... Acompanhem o vídeo, que o vídeo tá hoje maravilhoso. Vocês vão conhecer aqui na fábrica da pitua de Vitória Sedantão, né? Pernambuco, Brasil. Tá tranquilo aqui, né? Nós conhecemos aqui. Um pouco, um pouco aqui. De frente da fábrica, né? É muito bonito. Muito top, beleza? Aí eu vou virar a câmera aqui agora. Pra encerrar aqui o vídeo. Falando com vocês sobre a fábrica, né? Que eu tive o privilégio de entrar aqui dentro. Conhecei que foi muito maravilhoso, beleza? Acompanha o vídeo, que o vídeo tá massa. E vocês aí vão gostar, beleza? Então aí, meu povo. Hoje eu tô aqui de frente à fábrica da pitua, né? Aonde eu consegui entrar lá dentro. Certo? Pra fazer uns vídeos lá dentro. E conhecer tudinho. E onde ela começou, em 1938. Até a data de hoje, em 2024, né? Vocês vão ver quantos anos tem, né? Então vocês aí assistem o vídeo, que o vídeo tá massa, beleza? Tá tranquilo. Inscreve no canal. E vá olhar. Que essa fábrica de vitória aqui dentro da pitua. Ela é muito antiga, né? De ver o que o desano tem aí. E vocês assistem o vídeo, que tá maravilhoso, beleza? Pra vocês aí, encerrando aí com essa imagem da pitua lá atrás. Maravilhoso, beleza? Deixe seu like. Inscreva no canal e assiste o vídeo, beleza? Até a próxima.